A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Teu gozo e Tua dor Ó Mãe que contemplamos Em glória e resplendor Ó Mãe que contemplamos Concebes Visitas das alus E levas e recebes No templo Teu Jesus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A fé sobre o Teu Filho O Espírito nos vem Deixando o nosso exílio Ao céu sobes também Cento e cinquenta rosas Nações vindicolher Coroas luminosas A Virgem Mãe teceu Louvor Louvor ao Pai Ao Filho E ao Espírito Também Dos três Divino Auxílio Ao nosso encontro Ao nosso encontro Que é chamado Que é chamado também O Cristo Sois vós Sois vós, ó Senhor O meu Deus Desde aurora ansioso Vos busco A minha alma tem sede de vós Minha carne Também vos desejar Como terra sedenta E sem água Venho assim contemplar-vos No templo Para ver Vossa glória e poder Vosso amor vale mais Do que a vida E por isso Meus lábios Vos louvam Quero, pois, Vos louvar pela vida E elevar para vós Minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete De festa Cantar a alegria Em meus lábios Ao cantar Para vós Meu louvor Penso em vós No meu leito de noite Nas vigílias Nas vigílias Suspiro por vós Para mim Foste sempre Um socorro E vossas asas A sombra Eu exulto Minha alma Se agarra em vós Com poder Vossa mal Me sustenta Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém De Maria Nasceu Jesus Que é chamado Também o Cristo Que é chamado também o Cristo De Maria nasceu Jesus Que é chamado também o Cristo O Mãe Junto Convosto Bendizemos O Senhor Que ao morrer Vos confiou A nós todos Como filhos O Mãe Convosto Bendizemos O Senhor Como filhos Louvaio E exaltaio Pelo século Sem fim Céus Do Senhor Bendizem O Senhor Anjos Do Senhor Bendizem O Senhor Águas Do alto Céu Bendizem O Senhor Potências Do Senhor Bendizem O Senhor Lua Lua E sol Bendizem O Senhor As tuas Estrelas Bendizem O Senhor Chuvas E ovários Bendizem O Senhor Brisas E ventos Bendizem O Senhor Fogo E calor Bendizem O Senhor Frio Frio E ardo Bendizem O Senhor Ovarios E garovas Bendizem O Senhor Geada E frio Bendizem O Senhor Gelos E neves Bendizem O Senhor Noites E dias Bendizem O Senhor Luz Luzes E trevas Bendizem O Senhor Raios E nuvens Bendizem O Senhor Ilhas E terras Bendizem O Senhor Louvai-o E exaltai-o Pelo século Sem fim Montes E colinas Bendizem Bendizem O Senhor Bendizem O Senhor Mães E rios Bendizem O Senhor Fontes E nascentes Bendizem O Senhor Baleias E peixes Bendizem O Senhor Pássaros do céu Bendizem O Senhor Feras E rebanhos Bendizem O Senhor Filhos Dos homens Bendizem O Senhor Filhos de Israel Bendizem O Senhor Louvai-o Exaltai-o Pelo século Sem fim Sacerdotes do Senhor Bendizem O Senhor Servos Servos do Senhor Bendizem O Senhor Almas dos justos Bendizem O Senhor Santos e humildes Bendizem o Senhor Jovens Misael Ananias e Asarias Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim Ao Pai Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim Bendito sois Senhor no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Oh Mãe Junto convosco bendizemos o Senhor que ao morrer vos confiou a nós todos como filhos Amém Amém Sobre os anjos se eleva a Virgem Maria No céu corolada de doze estrelas. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez e Sião se rejubile do seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem arpa e tambor em sua lua. Porque de fato o Senhor ama seu povo, e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, e espadas de dois gumes em sua mão, para exercer sua vingança entre as nações, e infligir o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes. Para aplicar-lhes a sentença já escrita, eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. 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 Exulto de alegria no Senhor, e minha alma rebusir-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça, e adornou-me como noiva com suas joias. Amém. Maria, alegra-te, ó, cheia de graça, o Senhor é contigo. És bendita entre todas as mulheres da terra, e bendito é o fruto que nasceu do teu ventre. O Senhor é contigo. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo. Maria, alegra-te, ó, cheia de graça, o Senhor é contigo. Mãe feliz, virgem pura e intacta, gloriosa rainha do mundo. Celebrando a canta a vossa festa, todos nós o vosso auxílio sintamos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, em seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia aos nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento abraão no nosso pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A ele nós se vamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele. Enquanto perdurar em nossos dias, serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos. eb興os anunciado ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela vontade e compaixão de nosso Deus, que é sobre nós para brilhar o sol nascente, Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Mãe feliz, Virgem pura e intacta Gloriosa Rainha do Mundo Celebrando a cantar Vossa festa Todos nós Vosso auxílio sintamos Celebremos nosso Salvador Que se dignou nascer da Virgem Maria E peçamos Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Sol de justiça a quem a Virgem Imaculada Precedeu com uma aurora resplandecente Concedei que caminhemos sempre A luz da Vossa presença Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Palavra Eterna do Pai Que escolheste Maria como arca incorruptível Para Vossa morada Livrai-nos da corrupção do pecado Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Salvador do Mundo Que estiveste Vossa Mãe junto à cruz Concedei-nos, por Sua intercessão A graça de participar generosamente Nos Vossos sofrimentos Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Jesus de bondade Que pregado na cruz Destes Maria por Mãe a João Fazei que vivamos também como Seus filhos Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Derramai, ó Deus, a Vossa graça em nossos corações Para que, conhecendo pela mensagem do anjo A encarnação do Cristo, vosso Filho Cheguemos por Sua paixão e cruz A glória da ressurreição Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 Obrigado.